Fui lapidado, fui moldado Só eu sei como doeu Corpo cansado, despreparado Momento eu e Deus Tão criticado e humilhado Com a minha decisão Mas aceitei o que Deus quis pra mim Ele tem a melhor solução Joia preciosa sou Nas mãos de quem me lapidou Aceito o Teu chamado, Deus Pois Teus planos são melhores que os meus Um coração sincero a Te ofertar Toda minha vida é pra Te adorar Lapidado foi meu coração Moldado por Tuas mãos Joia preciosa sou Nas mãos de quem me lapidou Aceito o Teu chamado, Deus Pois Teus planos são melhores que os meus Um coração sincero a Te ofertar Toda minha vida é pra Te adorar Lapidado foi meu coração Moldado por Tuas mãos Santo és Tu, ó meu Senhor Santo és Tu, ó meu Senhor Me perdoou, mas primeiro me amou Santo és Tu, ó meu Senhor Me perdoou, mas primeiro me amou Santo és Tu, ó meu Senhor Me perdoou, mas primeiro me amou Joia preciosa sou Nas mãos de quem me lapidou Aceito o Teu chamado, Deus Pois Teus planos são melhores que os meus Deus Um coração sincero a Te ofertar Toda minha vida é pra Te adorar Lapidado foi meu coração Moldado por Tuas mãos Joia preciosa sou Nas mãos de quem me lapidou Aceito o Teu chamado, Deus Aceito o Teu chamado, Deus Pois Teus planos são melhores que os meus Um coração sincero a Te ofertar Toda minha vida é pra Te adorar Lapidado foi meu coração Lapidado foi meu coração Moldado por Tuas mãos Se a tua etapa Se a tua etapa é pra Te adorar